Fazia uma hora que os portões do ginásio Newton de Faria estavam abertos. Mas nada de filas, de carros ou idosos à espera da vacina, como já vimos em outros dias em Anápolis. Durante toda a manhã, este foi o movimento por aqui. Tem que vacinar mesmo, porque essa doença é braba, né? Seu Deloitte, 86 anos, e Dona Maria, de 80, foram a pé mesmo garantir a primeira dose da Coronavac. Dois mais um ferroado marimbão do que a cunhada dela. Depois de mobilizações em alguns pontos da cidade, a Prefeitura montou uma nova estratégia e criou cinco pontos fixos que vão funcionar das oito da manhã às quatro da tarde. Além do ginásio Newton de Faria, a vacinação acontece na sede da Companhia de Trânsito, a CMTT, e nas unidades de saúde do Filóstro Machado, Vila União e Vila Norte. A ideia da Prefeitura é deixar esses postos permanentes e acompanhar a demanda da população. Se for necessário, novos locais serão anunciados. Caso todos os idosos acima de 80 anos tenham sido vacinados, uma nova fase de um outro grupo prioritário é iniciada. Enquanto essa etapa não chega, a Secretaria de Saúde convoca os que ainda estão na lista e não foram se vacinar. Ainda falta muita gente, mas só os cadastrados podem receber a dose. Pessoas acima de 80 anos cadastrados no Zap da Saúde. Quem ainda não se cadastrou, peço que entre no Zap da Saúde, realize o seu cadastro para poder estar vindo fazendo a imunização.